Música 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 E a vatói do que vem A vatói do que vem A gente já te ensé Como sabe a vóiça A vóiça E no o de me a A vóiça A vóiça A vóiça A vóiça A vóiça E sempre sabe Si vóiça E nem o de se a Torna a fosa do E não me bem Muxa bem, eu te dizer Por si que eu te odeio Quando a família foram sentidos Com a fama amane Eu não fui 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 E não fui Eu não fui Quando a família foi Eu não fui Mas eu não fui Muito bom! Amém. Amém.